Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês viram essa delícia no começo do vídeo, essa que eu vou fazer hoje para vocês. Sobrou arroz aí, não sabe o que fazer? Vamos fazer um arroz carreteiro delicioso, então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita, em uma panela ainda com fogo desligado, vamos colocar duas colheres de sopa de banha ou óleo da sua preferência. Vamos fritar 100 gramas de bacon picadinho nessa gordura. E vamos fritar o bacon até ele ficar bem douradinho. Aqui o bacon dourou, agora eu vou acrescentar um gomo de linguiça calapresa picada sem a pele. E a gente dá uma mexidinha assim, ó, para fritar de todos os lados. Calabresa frita, agora vamos acrescentar uma cebola grande picadinha. Agora aqui eu vou deixar ela dar uma moçadinha, para a gente acrescentar o alho. Aqui a cebola refogou por mais ou menos um minuto, pessoal. Agora vamos acrescentar quatro dentes de alho picadinho. E aqui eu vou deixar o alho fritar, até ele ficar bem douradinho. Alho dourado, agora eu vou acrescentar dois tomates picados sem a semente. Hum, o cheirinho aqui está maravilhoso, pessoal. Vou deixar aqui mais ou menos um minutinho, para a gente acrescentar nosso próximo ingrediente. Eu fiz esse processo todo aqui, pessoal, em fogo alto, tá? Desde o início. Agora eu abaixei o fogo. Vamos acrescentar 400 gramas de carne seca, de salgada e desfiada, tá, pessoal? Eu ensinei a dessalgar e a desfiar também, na receita do caldo de abóbora. Eu vou deixar para vocês na descrição abaixo do vídeo. Agora vamos colocar aqui na panela. Eu deixei aqui no fogo médio e eu vou dar uma refogada aqui de um minutinho também nessa carne. Para pegar o sabor de todos esses temperos. E eu vou deixar aqui sem mexer. E tudo bem refogado. Agora eu vou acrescentar salsinha e cebolinha. Eu tenho quatro colheres de sopa de cada, tá? Vamos colocar aqui na panela. Vamos mexer aqui bem. Vamos acrescentar o nosso último ingrediente, que é o arroz. E aqui eu tenho quatro xícaras de arroz, tá, pessoal? Eu ensinei também a fazer esse arroz no canal, tá? Esse arroz aqui é o que sobrou. E eu aproveitei para a gente poder fazer essa receita deliciosa. Sobrou o arroz aí na sua casa e não sabe o que fazer? Faz esse arroz carreteiro que fica uma delícia. Tirar tudo. Hum, olha só que delícia. Que maravilhoso, ó. E tudo misturadinho. Agora a gente já pode desligar o fogo. E para finalizar, eu acrescento aqui, ó, mais cebolinha. Aí você pode colocar a gosto. Está prontinho para você servir essa delícia. Vou colocar aqui no prato para vocês verem. Hum, olha só que maravilhoso. E agora chegou aquela melhor hora. A hora de experimentar, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, aquela hora boa, né? Olha o que nós temos hoje, hein? Hum, arroz carreteiro, hein? Olha que maravilha. Está quentinho, hein? Caramba, pô, de sair do fogo. Você quer uma maravilha, hein? Não, meu Deus. Carne seca. Meu, amo. Maravilha. Tudo que é com carne seca, né, meu? Você gosta, né? Nossa, está a comida aí. Que caralho. Nossa, que delícia. Fica assim. Meu Deus, ó. Maravilha. Nossa, maravilha. Essa umidade que fica é o tomate. Eu coloquei. Olha que fica aquele arroz carreteiro seco, né? Fica gostoso. Nossa, está bem bonitinho. Bom demais. Meu Deus do céu. Ó, pessoal. Pode fazer. Esse aqui está divino, hein? Nossa. Hum. E hoje eu vou soltar o vídeo em tempo real, que é o nosso almoço de domingo, né, amor? Almoço de domingo, arroz carreteiro, olha aí. Bom demais, hein? Amor, olha que está maravilhoso. Hum, bom, hein? Pessoal, pode fazer que está perfeito. Uma delícia mesmo. Olha aí. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Eu vou ficar por aqui, porque esse domingão aqui vai ser só no arroz carreteiro. Bom demais, né? Tchau, tchau, pessoal. Nossa, amor. Bom, hein? Bom, meu amor. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha e deixe aqui nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.